Hello! Hoje eu vou fazer o cover de Estranho Natural da Maria Gadu e eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, se vocês gostarem, deem like, se vocês não gostarem, deem like também pra eu saber que tá indo bem, essas coisas e tal. E deixa sugestões aqui no comentário de músicas, sugestões de músicas, porque às vezes eu fico muito sem ideia e eu gostaria de ir dar isso. Mas já eu parti pro mundo imaginado por você ou por você, o mundo veio e a infância assim se foi. Meu canto hoje dobra tuas notas, me olhas como se fossem normal. Me coro ao seguir a tua rota, meu abraço te amarrota, meu estranho natural. Será que eu te conheço desde a infância? Será que na infância eu parti pro mundo imaginado por você ou por você, o mundo veio e a infância assim se foi? Meu canto hoje dobra tuas notas, me olhas como se fossem normal. Me coro ao seguir a tua rota, meu abraço te amarrota, meu estranho natural. Me coro ao seguir a tua rota, meu estranho natural. A CIDADE NO BRASIL